. . . . A sua que dá o vela, a sua que dá o vela, a sua que dá o vela, se tem lá no céu. Se tudo o meu lugar é o que está, mas eu amo o que é o céu. Quando o meu sonho é o céu, é o que é o amor. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Obrigado por assistir. Se inscreva no canal.